Eu vou Nas asas do vento veloz Canta A esperança tem voz Eu vou Nas asas do vento veloz Canta A esperança tem voz Um amanhã mais feliz já se vê Cante comigo, cantemos nós Se há esperanças em mim e em você A esperança tem voz Eu vou Nas asas do vento veloz Canta A esperança tem voz Eu vou Nas asas do vento veloz Canta A esperança tem voz Enquanto existir na criança o sorriso Enquanto houver juventude a sonhar Se há quem se encontre Se aceite e se abrace Há sempre esperança a cantar Eu vou Nas asas do vento veloz Canta A esperança tem voz Eu vou Nas asas do vento veloz Canta A esperança tem voz Se fosse só um a dizer a verdade Se só existisse um alguém a amar Ainda haveria Em meio a luta Motivo para se cantar Eu vou Eu vou Nas asas do vento veloz Canta A esperança tem voz Eu vou Nas asas do vento veloz Canta A esperança tem voz Eu vou Eu vou Nas asas do vento veloz Canta A esperança tem voz Eu vou Nas asas do vento veloz Canta A esperança tem voz Foi Tiago quem chamou Minha atenção Para algo importante Nesta vida Nossa língua sendo um membro Tão pequeno É capaz de fazer coisas Sem medida Ele diz que um navio Em tempestade É possível com um leme Nortear Faz a língua esse membro Pequenino Costado e que é difícil Segurar Se nós temos dois ouvidos Para ouvir E se Deus nos deu dois olhos Para enxergar Me responda por favor Por que será que só temos uma língua Para falar Me responda por favor Por que será que só temos uma língua Para falar E atando freio Me responda por favor Por que será que só temos uma língua Para falar Me responda por favor Por que será que só temos uma língua Para falar Eu toquei na ordem 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 os seus, ele me sorriu, eu também sorriu, no cantar da fonte, no rio a correr, na força maior, do vento incontido, no trigal que viu, todo grão morrer, eu toquei na orla do seu vestido, no luar de prata, no ouro do sol, no pobre sem pão, tão rico de dor, ouço a canção, dos seus pés chegando, toco com as mãos, meu Deus e Senhor, no sorriso amigo, no sim, no perdão, nas mãos ajudando, alguém levantar, eu toquei na orla do seu vestido, ele me curou, comecei a amar, ele me curou, comecei a amar. Moça dos olhos, triste sem brilho, a tua história fez-me pensar, Tu me dizias que em tua vida, só um alguém te soube escutar, e no meio da solidão, esse alguém te consolava, era a tua boneca, que sorria e que chorava. Na tua história, não vai sozinha, há muitos jovens de olhar triste, Os homens compram, tudo nas lojas, lojas de amor, porém, não existem. E há jovens precisando, corações cheios de amor, Onde possam deixar, sua angústia e sua dor, Uma boneca que ri e chora, grita aos homens desta cidade, Seu choro fala, do desamor, seu riso acusa, nossa maldade. É preciso que as bonecas, não se tornem solução, Mesmo rindo e chorando, falta elas, o coração. Felicidade é o nome de uma rua, Onde os vizinhos vivem sempre a guerrear, E paraíso é o nome de um bairro, Onde há também quem goste muito de brigar. E paraíso é o nome de um bairro, Onde há também quem goste muito de brigar. Felicidade era o nome de um cinema, Que só passava filme triste de terror, Felicidade se chamava uma menina, Que não sentiu que nunca soube o que era amor. É bem verdade que o nome felicidade, Que a gente dá para uma rua ou cidade, Nem sempre traz felicidade de verdade, Pois na verdade só se tem felicidade, Quando se ama de verdade. Na minha infância eu gostava de um sorvete, Prazer eterno era assim que se chamava, Era uma guerra por causa desse sorvete, Pois meus colegas me pediam e eu não dava. Era uma guerra por causa desse sorvete, Pois meus colegas me pediam e eu não dava. A igrejinha de Santa Felicidade, Ficava ao alto na Serra do Bem-Querer, Mas muita gente que vivia a volta dela, Não se falava nem gostava de se ver, Mas muita gente que vivia a volta dela, Não se falava nem gostava de se ver, É bem verdade que o nome felicidade, Que a gente dá para uma rua ou cidade, Nem sempre traz felicidade de verdade, Pois na verdade só se tem felicidade, E quando se ama de verdade, Quando se ama de verdade. Ela era viúva e mãe, Sua riqueza um filho, E que era também em pranto, Que aos olhos lhe dava brilho, Brilho de uma dor profunda, Como é das mães a dor, Levam dela seu tesouro, Sem vida frio, sem cor, E tu chegas peregrino, Com olhos de ver além, Teu olhar encontra o dela, Brilham teus olhos também, Olhos de misericórdia, Olhar de estranho brilho, Quantos filhos, Quantos filhos, quantas mães, Vês nessa mãe, nesse filho, Quem és, quem és, Peregrino de Naim, Teus olhos falam de amor, Misericórdia sem fim, Teu olhar parece ler, Toda dor que vai seguindo, Parece saber o gosto, Do pranto que vai caindo, Cheio de dor e de pena, Pedes pra mãe não chorar, E contigo a esperança, Parece também chegar, Com voz de misericórdia, Chamas o filho à vida, A mãe chora, mas seu pranto, Já não é de mãe sofrida, Alegria de Naim, Que poder será o teu, Que faz o brilho voltar, Ao olhar de quem morreu, Eu sei, eu sei, A alegria de Naim, Teu poder chama-se amor, Misericórdia sem fim, Lança hoje o teu olhar, Há tantos olhos sem brilho, Há tantos filhos sem mães, Há tantas mães sem seus filhos, Aqui perto é Naim, Numa rua sem amor, É filho morto vivendo, Mãe viva morta de dor, Filho pródigo distante, Filho drogado escondido, Talvez na prisão chorando, Ou no pecado perdido, Ó bondoso peregrino, Misericórdia sem fim, Dá de novo vida aos filhos, Das novas mães de Naim, Só tu, só tu, Esperança de Naim, Podes dar ao mundo amor, Misericórdia sem fim, Misericórdia sem fim, Atire a pedra, Atire a pedra, Quem não tem pecado, quem julga ser bom, eu digo cuidado Reflita na vida, presente e passado, talvez lá encontre o mal bem guardado A história se dá outra vez, é fácil encher de pedras nossas mãos É fácil acusar pecados que outro fez, sem ver o que vai no próprio coração Atire a pedra, quem não tem pecado, quem julga ser bom, eu digo cuidado Reflita na vida, presente e passado, talvez lá encontre o mal bem guardado Se alguém tem telhado de vidro, não atire pedra em telhado de vizinho Um velho ditado, falado escrito e lido, que precisa ser uma norma no caminho Atire a pedra, quem não tem pecado, quem julga ser bom, eu digo cuidado Reflita na vida, presente e passado, talvez lá encontre o mal bem guardado E não te esqueças do que lembro eu, não há quem viva sem pecado algum Depois que alguém no chão escreveu, os homens das pedras saíram mal Atire a pedra, quem não tem pecado, quem julga ser bom, eu digo cuidado Reflita na vida, presente e passado, talvez lá encontre o mal bem guardado Um pequenino beija-flor, triste sonhava Com voos largos, como as águias rumo ao sol Cada manhã, o mesmo sonho despertava Ao despertar, o novo dia, no arrebó Mas bem sabia, pequenino, no tamanho Não ter da águia, asas, nem dela o fulgor Sabendo embora, não renunciava ao sonho Beijar no infinito sol, como uma flor Voa, 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 que a voa Quem me dera como tu, voar além Voa, 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 que a voa Numa manhã, veio pousar, mesmo ao seu lado Aquela águia, do seu sonho, qual visão Teve a ideia, de esconder-se bem calado Nas suas penas, e assim, voar então E lá se foi, buscando do sol, o esplendor Mas já bem próximo, quis a águia voltar Ali tão perto, mesmo o sol, o beija-flor Voou e conseguiu a flor, o sol beijar Voa, 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 que a voa Quem me dera como tu, voar além Voa, 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 que a voa Quem me dera como o sol, voar também Assim é minha história igual, maravilhosa Eu sou o beija-flor, pequenino a sonhar E tu, Maria, és a águia poderosa Na qual eu posso, ao sol de Deus, enfim chegar Voa, voa, coração meu, voa, voa Coração também foi feito pra voar Vou aos braços de Maria, voa, voa E ela vai fazer-te Deus também beijar E ela vai fazer-te Deus também beijar Só uma não vinha, aquela ovelhinha A número cem A tarde caía e o pastor dizia Por que que não vem Estar a ferida, talvez já sem vida Ou vagando sozinha A noite chegava e o pastor pensava Só nessa ovelhinha Todo o seu rebanho Parece estranho, já não o alegrava Tinha por todas amor O pastor, mas aquela faltava Correu pelos montes Buscou junto as fontes Só ela na mente E eis que um ruído Mas bem um gemido Ouviu de repente Ali, que surpresa Tem espinhos presa Como em fortes laços Mas pai, que pastor Tão cheio de ardor Tomou-a nos braços Volta pra casa contente Diz a toda gente Da sua paixão Traz a ovelhinha cansada Dormindo calada Junto ao coração Eu sou essa ovelhinha Jesus é meu pastor Jesus é meu pastor Cure Deixa seu espírito entrar Pela tua pele Ao teu coração Deixa Jesus te curar Deixa que o Senhor te cure Deixa seu espírito entrar Pela tua pele Ao teu coração Deixa Jesus te curar Foram dez Foram dez leprosos Que Jesus curou Para agradecer Somente um voltou É que a força Que o tornou são Foi além da pele Ao seu coração Deixa que o Senhor te cure Deixa seu espírito entrar Pela tua pele Pela tua pele Ao teu coração Deixa Jesus te curar A lepra do mundo Tem hoje outra cor A cor da injustiça Da falta de amor É muito pior Que a lepra de então É lepra matando O teu coração Deixa que o Senhor Deixa que o Senhor te cure Deixa seu espírito entrar Pela tua pele E ao teu coração Deixa o teu coração Deixa Jesus te curar Minuto a minuto Um rosto sofrido Jesus no irmão Quer quer ser Quer ser redimido Amando esse irmão Amando esse irmão E somente assim É que a tua lepra Tem cura por fim Deixa que o Senhor Deixa que o Senhor Deixa que o Senhor te cure Deixa seu espírito entrar Pela tua pele E ao teu coração Deixa Jesus te curar Abraão Abraão Abraão, pai, Abraão Há coisas que a razão não pode mesmo entender A tua fé me encanta e da tua história santa Muito tenho que aprender Deixaste ur da caldeia, sem ter a menor ideia Onde levar tua greia Se perguntou um vizinho, teu destino, teu caminho Tu só disseste não sei Tu só disseste não sei Vou contigo Abraão Seja o que Deus quiser Vou contigo Abraão Peregrino da fé Um dia te disse Deus Haverá mais filhos teus Do que areia no mar Mesmo já tendo idade E rindo dessa verdade Sara pôde enfim gerar Sendo Isaac jovem e forte Deus te pede sua morte E seu pedido é uma lei A pergunta vem de novo Como ser pai de um povo Tu só disseste não sei Tu só disseste não sei Vou contigo Abraão Seja o que Deus quiser Vou contigo Abraão Peregrino da fé Peregrino da fé Não sei, não sei diz a gente Digo eu constantemente Nem sempre entendo meu Deus O Deus que seguiste só Deus de Isaac e de Jacó O mesmo, o mesmo Deus Quantas perguntas eu faço Por que a cruz, o fracasso Por que a morte, a dor E como tu não duvido Sigo esse Deus escondido Sabendo Deus é amor Sabendo Deus é amor Vou contigo Abraão Seja o que Deus quiser Vou contigo Abraão Peregrino da fé Outro dia eu descobri Que meu dedo polegar Embora não tendo boca Estava baixinho a falar Falou-me não há no mundo Outro polegar igual É por isso que nasceu A impressão digital Falou-me não há no mundo Outro polegar igual É por isso que nasceu A impressão digital Se há tanta diferença Só no polegar da mão Como será diferente Também nosso coração Se há tanta diferença Só no polegar da mão Como será diferente Também nosso coração Ele disse que haveria Muito amor e muita paz Se todo mundo soubesse A diferença que faz Quando se sabe aceitar O outro como ele é Deixar que a mão seja a mão Deixar que o pé seja a pé Quando se sabe aceitar O outro como ele é Deixar que a mão seja a mão Deixar que o pé seja a pé Se há tanta diferença Só no polegar da mão Como será diferente Também nosso coração Se há tanta diferença Só no polegar da mão Como será diferente Também nosso coração Ele disse que os talentos São diversos, nada é igual E os gostos diferentes Há um mundo em cada qual Perguntou-me seriamente O que seria do amarelo Se todo mundo dissesse Que somente o verde é belo Perguntou-me seriamente O que seria do amarelo Se todo mundo dissesse Que somente o verde é belo Se há tanta diferença Só no polegar da mão Como será diferente Como será diferente Também nosso coração Isso tudo eu tirei Com o José e com o João Talvez a verdade more Na casa do meu irmão Talvez a verdade more Com o José e com o João Talvez a verdade more Com o José e com o José e com o José e com o José